A Sincrofisioterapia e Clínica Médica é o que você precisa. Psicoterapia, Reabilitação, Consulta Médica e Acupuntura. Venha para a Sincron. Agende seu horário pelo fone 3672-2278. O Corpo de Bombeiros Voluntários de TAPES abriu edital para as chapas da nova administração da entidade. A eleição ocorre no dia 5 de agosto, às 19h, na sede da corporação. Qualquer cidadão residente no município de TAPES pode formar uma chapa para concorrer à direção da entidade sem fins lucrativos, mas que é de grande valia para a comunidade. Para se inscrever, os interessados devem entrar em contato com a corporação.